Fala meus amigos, minhas amigas, estamos juntos pra mais um vídeo, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ativa o sino e toda aquela parafernália que ajuda demais aí no nosso conteúdo, beleza? Ó, se você usar o cupom DONATI lá na Centauro, D-O-N-A-T-I, você vai ter 10% de desconto na sua próxima compra, lembrando que a linha de treino do Palmeiras tá disponível, as camisas atuais também, toda linha atual você encontra lá, eu peguei essa blusa aqui com desconto, beleza? Então, cupom DONATI, D-O-N-A-T-I. Bom, meus amigos, certa vez um jogador assim, bem mais ou menos, o cara bem mequetrefe como jogador e bem mequetrefe como treinador também, disse uma certa frase, que é assim, o futebol se joga com a cabeça, as pernas só estão ali pra te ajudar. Esse cara que falou essa frase foi um tal de Johan Cruyff, talvez você conheça, não sei, vai depender aí do seu nível de futebol, de interesse pelo futebol, tô brincando, você tem que conhecer Johan Cruyff. Então ele falou essa frase, né? E por que eu tô falando sobre essa frase? Por que eu tô abrindo o vídeo dessa forma? Porque quando eu ouço a opinião do tipo, ah, o jogador, ele precisa ser objetivo no drible dele, se não é firula, isso é sem graça, eu condeno. Quando eu ouço esse tipo de opinião de jornalista, eu tenho vontade de bater a cabeça na parede. E quando eu vejo o ex-jogador dizendo esse tipo de coisa, eu tenho vontade de bater duas vezes a cabeça na parede. Porque, cara, é de um politicamente correto que, cara, assim, é, desculpa, mas é quase ofensivo. Por que você quer mostrar que você é tão evoluído, que você é tão empático, né? Imagina! Pô, passar o pé em cima da bola é menosprezar o adversário, não precisa disso. Nossa, né? Olha como eu sou legal, olha como eu sou bonzinho, empático, eu sou um ser evoluído, olha como eu me coloco no lugar do outro. Cara, pelo amor de Deus, existia uma subversão na visão do drible. Porque o drible sempre foi o que o jogador brasileiro teve de melhor, o improviso, a alegria de jogar. O Brasil não é à toa que dominava, né, o futebol mundial. Seleções brasileiras encantavam o mundo inteiro. Hoje a seleção brasileira também é mais um time burocrático. Por quê? Porque, cara, assim, ninguém revelava jogadores tão técnicos, tão talentosos, tão brilhantes quanto os brasileiros. É claro que nas histórias dos países, principalmente ali na Europa, você também tem jogadores de muita história. Jogadores que, porra, Bergkamp, outro holandês aí que eu adorava ver jogado. Bergkamp era mágico, Francesco Totti, coisa maravilhosa de ver jogado, uma classe, sabe? Então, claro que cada país também revelou seus jogadores muito diferenciados. Mas, no geral, a Itália, a Europa combateu o futebol brasileiro, esse improviso com muita organização. Então, os times foram, as seleções, os times, as ligas foram se organizando, né? Foram, óbvio, trazendo, levando os melhores jogadores, óbvio. Mas também se organizando muito. E hoje o futebol se tornou um esporte em que se você não tiver o mínimo de organização, se você não tiver a aplicação tática, uma estratégia bem definida, você não vai a lugar nenhum. Isso é um fato. Hoje o jogo se joga dessa forma. Mas eu acho que você ceifar completamente o improviso, a ginga, o drible, a alegria, também é você tirar o que o Brasil tem de melhor. E, cara, assim, a gente ceifou isso. É só você ver a evolução do Brasil nas Copas, né? Eu assisti desde a Copa de 98, onde a gente tinha jogadores, cara, como Roberto Carlos, Cafu, Rivaldo, Ronaldo. Pô, caras, assim, muito acima da média, talentosos, capazes de decidir o jogo numa jogada de improviso. A Copa de 2002, a deixada que o Rivaldo dá pro Ronaldo, o Ronaldo já chega batendo. Cara, assim, é... A gente não tem mais isso, sabe? Claro, um pouco porque o futebol mudou, mas um pouco também por comentários como esse, quando aparecem um Estevam ou outros jogadores talentosos que já passaram pela Liga Brasileira e hoje estão lá fora. Os caras ficam, ah, mas isso aí, olha só, isso não é legal, isso não é bacana, isso não sei o que. Claro que é, como o Cruyff falou, o futebol se joga com a cabeça e às vezes o drible não tem porquê ser objetivo. Ele só quer destabilizar o adversário, quem sabe não vira uma falta, uma expulsão, qualquer coisa desse tipo. Já não valeu a pena? E os caras defendem que se puna isso com cartão amarelo, com disciplina, com rigor. Então, peraí, a gente tá matando totalmente a essência do esporte, a gente tá matando totalmente a essência do nosso futebol. Vocês querem entender que quem faz o show, quem faz o futebol, é quem tem a bola no pé. Não é quem tem o apito na boca, muito menos quem tem o microfone na mão. Então esse tipo de diálogo é extremamente nocivo, esse tipo de comentário é extremamente nocivo para o futebol brasileiro. E quando um jornalista fala isso, já é ruim, mas um ex-jogador comentando, olha, o drible tem que ser um fetiço, senão assim eu não gosto. Cara, para com isso, cara. Para com isso, a gente chegou num ponto em que se um jogador levar a bola para a linha de fundo e der uma lambreta, ele vai tomar cartão amarelo. Só que eu acho que tinha que ser incentivado a fazer de novo. Ah, você tomou cartão? Então você vai lá e você faz de novo. Porque eu quero ver a cara de pau de um juiz de expulsar um jogador, porque ele deu um drible, um recurso do jogo. Ah, não, mas não teve efetividade. E daí? E daí? Se eu der uma carretilha e o cara me der um pontapé, o cara vai expulso. Caramba, eu tirei um cara de campo com o meu improviso. Aí reclamam. Ah, mas a seleção brasileira não tem identificação. Ah, é um jogo feio. Ah, é um jogo burocrático. É claro, ninguém pode sair da risca para improvisar. Como eu falei, a organização tática hoje é extremamente importante. Você não vai a lugar nenhum se não tiver um time organizado. Mas há que se encontrar espaço para os dois. Você pode ser 70% organizado e 30% caótico improviso. Legal. Eu acho que os trabalhos do Diniz não são muito bons. Eu não gosto. Não queria o Diniz no Palmeiras nem a pau. Porque eu acho que ele não é equilibrado. Ele prioriza muito só um lado. Mas é bacana você ver um time que sai jogando, que tenta fazer algo de diferente. Isso é louvável. Só que eu acho que também está muito no extremo. Então eu acho que assim, cara, você tem que ter aquele time bem estruturado. Jogadores muito capazes de entender as suas funções, suas responsabilidades e tudo mais. Mas se você tem um jogador capaz de drible, esse cara tem que ser incentivado. Cada vez mais. Driblou? Perdeu a bola? Puta, vai lá e tentar de novo. Ah, sofreu a falta? Que legal. Quem sofreu a falta ontem? O Veiga, né? Sofreu a falta. Ele pegou uma bola na intermediária. Ele deu uma protegida. Jogou pra cá, jogou pra lá. Sofreu a falta. Saiu um gol. A mesma jogada ali do Estevão, que originou a expulsão do Veiga, teve um efeito contrário, claro. Porque o Veiga chegou junto lá do Gambá forgado. Mas o Gambá já tinha meio que ele perdido a cabeça e foi reclamar com o Estevão. E não sei o que. E tomou um amarelo. Se o Veiga não tivesse tido aquela reação, o Gambá estaria amarelado. Então não valeu levar a bola pra linha de fundo e fazer uma graça? E outra coisa, cara. O esporte tá chato, bicho. O futebol tá ficando chato. A gente precisa de jogadores irreverentes. A gente precisa de jogador folgado. Que, sabe, inflama a partida. Mas inflama pro bem, né? Não provocando torcida nem nada. Mas provocando jogadores e tudo mais. Você lembra lá que o Arão falou... Ah, pra mim a final da Libertadores foi 2x0. Que o Palmeiras ganhou do Flamengo. O pessoal ficou... É, chupa o Arão, seu trouxa. Claro, agora ele vai ter que ouvir. Mas eu achei legal. Eu achei legal o cara ter falado. Ah, eu acho que vai ser 2x0 pro meu time. Qual o problema nisso? Qual o problema nisso? Isso é legal. Isso é jogador de personalidade. Você pergunta pra grande maioria. 90% dos caras iam falar... Não, não vou dar o palpite. O jogo é jogado. Ah, foda-se. Vamos falar, cara. Vamos lá. Claro, não é desrespeitar ninguém. Não é incitar ódio. Não é incitar violência. Claro que não. Mas eu, particularmente, sinto falta do jogador de personalidade, tanto fora quanto dentro de campo. Então, quando eu ouço esse tipo de comentário, cara, dá vontade de rasgar o peito, assim, abrir tudo, cara. Porque é isso que mata o futebol brasileiro. Quero saber a sua opinião. Comenta aí. Abraço.